O acidente envolvendo dois caminhões aconteceu no quilômetro 143 sentido Rio, às quatro e meia da madrugada, mas até o início da manhã havia reflexos no trânsito. O motorista de um caminhão que transportava novelo de lã perdeu o controle e tombou na pista. O condutor de outro caminhão, carregado de pó usado em fundição, que vinha em seguida, também perdeu o controle. A carga dos dois veículos ficou espalhada na pista e somente a faixa da esquerda foi liberada, o que provocou o congestionamento, que chegou a seis quilômetros.